Olá, queridos consultores e consultoras, tudo certo? Quero saber se vocês estão preparados para esse dia dos namorados. A Amatura trouxe um lançamento de duas fragrâncias, uma feminina e uma masculina, que juntas têm a maior química, como a nossa, né, Ju? É verdade. E a gente está muito feliz porque a propaganda desses perfumes vai trazer uma das nossas músicas mais queridas. Verdade, faz até um turu, turu, turu aqui dentro. Bom, conheça e surpreenda-se com um novo Química de Humor. Esse perfume vai dar o que falar. É, vamos combinar? Deixa a Química rolar, vai? Um beijo.